É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida a morte virá na frente, e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos algum esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas.